Eu vou aguentar O Palmar é um vencedor Sempre a voltar Lesta canta, saia o que Parecia o amor A Jesus, minha luz Ele me vencedor Lesta canta, saia o dar Lesta canta, saia o que O Palmar é um vencedor O Palmar é um vencedor Lesta canta, saia o que A Jesus, minha luz Ele me salvai Olha a noite, escuta-se Procê-me, Jesus Vai chamando o pontoneiro Brilhará a luz Pode os braços de Satan Todos misericórdia Todos misericórdia Pai, Jesus O Palmar é um vencedor O Palmar é um vencedor O Palmar é um vencedor Padre sujei A vida Eu vou mesclar O Palmar é um vencedor 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 E o Palmar é um vencedor Sobre nossa fé E por mim Quem sou velho aqui A paz e adorada Liberou-se Com a minha amada No céu estarei Na mansão procurada E nos vou cantar A paz e adorada Liberi e salvai Que as sombras, som e luz Passe a piscina É o piloto, é Jesus Pode me valer O meu barco, minha fé Vem no prato, Pai A paz e adorada Que Jesus Com a minha amada No céu estarei Na mansão dourada Vem nos vou cantar A paz e adorada A paz e adorada A paz e adorada Liberi e salvai Aleluia A paz e adorada asmc